Olá, meu nome é Denis Moraes. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você quer ganhar na loteria? Eu sei que sua resposta é sim. Mas há quanto tempo você está apostando sem obter resultado? Seja brutalmente honesto na sua resposta. Você deve estar cansado de gastar dinheiro com apostas, sem ganhar nenhuma merrequinha. Eu sei exatamente como é. Eu também passei por isso. Várias vezes cheguei perto de ganhar, mas sempre ficava na vontade. Até que resolvi que nunca mais ia ser enganado. Então eu dediquei anos pesquisando e entrevistando ganhadores da loteria. Me especializei em estatísticas avançada e randomização. E passei a entender como a loteria funciona por dentro. Foi assim que criei um método inédito e capaz de garantir resultados extraordinários. Eu criei um sistema para apostar na lotomania, que reduz 60% das dezenas. Isso mesmo, 60%. Só preciso de 40 dezenas para ter cartões premiados com 15, 16, 17, 18 ou 19 pontos. E o melhor de tudo, com apenas 50 jogos. Veja o depoimento de um de meus alunos que acertou 18 pontos. Pessoal que curtiram a parte da lotomania zen, estou aqui o Alexandre Reis. Eu consegui fazer 18 pontos na lotomania. Aqui está o comprovante do boleto. Você tem que ir na Caixa Econômica Federal. Aí está aqui, até um prêmio maior, o valor bruto de 2.270. Tem um desconto aí. Aí está aqui o valor líquido. Certo? E aqui está aqui o meu nome e tal. Eu ganhei, foi sorteio de 8 de fevereiro. Eu fui lá buscar. Tem a caimbo do gerente aí. E está aqui, ó. Vale muito a pena jogar, entendeu? As dicas aí do site Cologa. Eu mostrei aqui, tem um site Cologa aí. E valeu muito a pena, eu ganhei. Estou muito grato, muito feliz por esse... Por esse coisa, certo? E aqui estou eu, aqui, ó. Felizão com a dica aí. Estou ganhando. Já acertei 17. Já acertei 16 e 18 pontos. Eu mudei minha vida usando esse método e resolvi dividir ele com você. Assim como ajudei minha família e amigos, quero que mais pessoas também mudem de vida. Você pode estar pensando que esse método custa milhares de reais. Mas eu já estive em seu lugar e sei que você não tem milhares de reais para investir. E por isso eu não vou te pedir nem sequer mil reais. Nem metade disso. O curso normalmente sai por 347 reais. Mas se clicar agora, você ganha 100 reais de desconto. Isso mesmo, o curso sai por apenas 247 reais. E você pode pagar em até 12 vezes de 24,70. É menos de um real por dia. E não é só isso. Comprando agora, você recebe um bônus exclusivo. Vou ensinar como você ter uma renda extra de 600 reais por mês. Isso mesmo. 600 reais por mês te ajuda? Assim que eu fechar as inscrições, vou marcar com os alunos um dia e horário para fazermos uma aula ao vivo online. Para eu ensinar na prática como ganhar 600 reais todo mês. Não se preocupe, você não vai vender nada e nem precisa convidar ninguém. É somente você e o seu computador. As aulas ficarão gravadas em vídeo dentro de uma área restrita. As vídeos-aulas são muito fáceis de seguir e que você pode assistir de qualquer aparelho em qualquer lugar, quando você quiser. O curso Loto Mania Zen ainda inclui planilhas automáticas para agilizar suas apostas. Os alunos também terão acesso a bolões exclusivos usando o meu método. E também acesso no grupo do WhatsApp. Não perca tempo. Clique agora mesmo e ganhe todos esses benefícios. E aprenda de verdade a como ser um apostador lucrativo. Chega de ser passado para trás. Esse é o seu momento de vencer. Mas seja rápido. Dezenas de pessoas já estão investindo nesse método. Se você não correr, poderá ficar de fora dessa oportunidade única. Um grande abraço e te vejo no grupo secreto.